Para a MENA ESTRÁ! Para a MENA ESTRÁ! Para a MENA ESTRÁ! Estejam em segurança tanto quanto é possível. E pedimos-nos para que nos transmitam que cada estrenado do Mediterrâneo é um berço da nossa cultura comum a um povo solidário que senta a sua luta pela nossa própria luta. e que continuaremos determinados a continuar a cumprir o nosso papel, o nosso dever solidário, fazer com que o Portugal se afirme no plano internacional de forma indivídua pelo fim da agressão, contra a ocupação e solidário com o direito do povo protestino à liberdade. Viva o povo protestino! Palestina vencerá! 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 Israel, escuta! Palestina não é tua! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Israel, rua a rua! Palestina não é tua! Israel, rua a rua! Palestina não é tua! Eu forço pedindo a que permaneçam com a máscara colocada durante a iniciativa, deve ser mantida à distância física de todos os membros. Obrigado!